No programa vamos colocar a cidade em destaque. No próximo domingo a Arena volta a ser palco de um grande espetáculo de futebol a nível mundial. Eu estou falando da Copa América. Tivemos a Copa de 2014 que foi um grande sucesso aqui. E o resumo com exclusividade vai mostrar para você telespectador como está aí dentro da Arena para receber os cinco jogos da Copa América. Tudo mudado aí dentro. Pintura, vestiário, sala de imprensa, quadros trazendo os nossos potenciais turísticos, a nossa cultura, a nossa arte. Que bonito é, as bandeiras tremulando, a torcida delirando, dentro da região alcançada. Que bonito é... Eu conversei com o secretário adjunto de esporte de Mato Grosso, o Jefferson Neves, e ele fala um pouco dessa reforma que foi feita aqui dentro da Arena, que foi fundamental, porque ela começou para receber a Série A do Brasileirão, e isso foi muito importante para que a CBF escolhesse Cuiabá como uma das sedes da Copa América. Sim, então, a gente vem qualificando a Arena já há dois anos, a gente vem tentando melhorar, a gente pegou ela em péssimo estado, estava em condições muito ruins, e a gente vem requalificando ela de acordo com o que a gente vai tendo de orçamento durante o ano, para melhorar e valorizar um pouco mais esse prédio. A gente começou um grande projeto chamado Arena Série A, o governador nos autorizou a fazer esse trabalho, e a partir disso, tanto o governador Mauro Mendes quanto o Beto, vem acompanhando esse projeto bem de perto. Então, a gente requalificou aí os vestiários, trabalhou bastante em cuidar do gramado da Arena, todos os espaços de imprensa, de circulação, de público, os camarotes estão sendo revisados todos. Todo esse trabalho, ele vem sendo feito por quê? Prédio, quando você não dá manutenção, ele vai se deteriorando aos poucos, e isso vinha acontecendo com a Arena até janeiro de 2019, quando a gente veio com essa proposta de melhorar esses espaços e fazer com que a Arena deixasse de ser uma vergonha, A gente vivia chamando o prédio de elefante branco, de inútil e assim vai, para ser um prédio que hoje serve à população matogrossense. Todo esse trabalho coroou, toda essa requalificação da Arena foi coroada agora com essa escolha de Cuiabá como uma das sedes. Por que a gente diz isso? Porque com essa mudança da competição da Argentina e da Colômbia para cá, os organizadores tinham pouquíssimo tempo para readequar o estádio para essa nova realidade. Então, eles não poderiam ir para um estádio que demandasse muitas alterações, muitas reformas, muitas demandas. Então, como a gente foi muito bem sucedido no primeiro jogo da Série A, foi muito bem avaliado pela CBF e a sua direção, eles nos indicaram para receber esses jogos agora da Copa América. Durante a nossa visita aqui dentro da Arena, a gente encontrou o artista plástico Babu, e ele fala um pouco dos trabalhos que foram feitos aqui dentro da Arena para divulgar a nossa cultura, a nossa arte. A arte, ela não só tem um cunho estético, como ela também tem um dever de educar as pessoas, de ensinar, de contar uma história. Então, é disso que essa arte está falando, não só desse conteúdo estético que a gente tem do Mato Grosso, das nossas cores, dessa coisa que vibra, desse intensivismo artístico, mas também a gente está falando de uma cultura, de uma multicultural, onde a gente tem etnias diferentes, onde a gente tem processos culturais, manifestações culturais diferentes. Isso para mostrar o tão grande é o Mato Grosso, não só territorialmente, mas também culturalmente.